Fala galera do Offroad, aqui é a Daphne da MX Spikes e eu vou apresentar para vocês a bota Alpenestars modelo Tech 10. Esse é o modelo top de linha da marca e tem muita tecnologia envolvida. Ela é feita basicamente de couro e um polímero bem rígido, isso aumenta muito a segurança do piloto. Esse é o único modelo que vem com uma botinha que tem como função estabilizar o tornozelo. E como ela faz isso? Ela possui essas duas peças nas laterais que deixam o pé bem firme e ao mesmo tempo permitem o movimento natural do tornozelo. Voltando para a bota, ela pesa cerca de 5,8 kg. É a mais pesada da marca Alpenestars. Mas por que a bota mais top da marca também é a mais pesada? Isso é fácil de responder. Ela possui mais material para oferecer mais segurança. Então começando a falar do cabedal, ele é feito de uma peça única que oferece maior resistência a impactos. Quanto ao solado, ele não é costurado. Ele é injetado e possui uma divisão. São duas partes. Essa parte do meio, ela é mais rígida porque fica em contato com a pedaleira. E tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, elas têm melhor aderência ao solo. Lembrando que essa parte do solado é substituível. Aqui na parte lateral, ela possui essa textura que aumenta seu contato com a bota e também te protege do calor da moto. E falando em proteção, essa bota tem um sistema anti-torsão que funciona como uma gaveta, que desliza para dentro e evita a torção lateral. E agora vamos para o fechamento dessa bota. Ele é feito através de três presilhas com fechos de alumínio. E na parte de cima, ela possui um velcro para melhor ajuste com a perna. Você pode encontrar essa bota no link que a gente vai disponibilizar aqui embaixo. E lá você pode ver os tamanhos e também as cores disponíveis. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, deixa aqui embaixo pra gente. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima! E aí